Oi gente, hoje eu tô aqui me arrumando pra ir no show da Tulipa daqui a pouquinho Vou fazer algo diferente e mais interativo Pra não ficar sempre aquele formato que eu faço das resenhas de shows e tudo mais Beleza? Vamos comigo? Música Aqui no Teatro Porto Seguro e daqui a pouco vai começar o show A gente tá só aguardando abrir as portas pra gente poder entrar na sala E é que é muito bonito, tô gostando bastante, um público legal E eu comprei o novo CD da Tulipa que é o último que faltava pra minha coleção Música Entrei, acho que daqui a pouquinho já começa Eu fiquei aqui no fundo porque a imprensa fica no fundo pra não atrapalhar a galera de ver E a gente poder filmar e fotografar à vontade Mas esse é o show do Dancer, o último CD da Tulipa Há muitos shows da Tulipa, acho que eu vou nos shows dela desde 2011 Por aí, eu gosto bastante dela, por isso que eu aceitei vir Porque fazer uma resenha do show dela pra mim é muito fácil E eu gosto bastante desse último CD também Aliás, gosto de todos, ela é uma das minhas cantoras favoritas Então, precisava vir, né? O show não começa, eu vou tentar fazer um unboxing aqui pra vocês Na verdade não é um unboxing, né? É mostrar o CD Ó, fácil de tirar Gravar com uma mão e tirar o plástico com uma mão é bem difícil Ai, eu achava que esse CD era plastiquinho, mas é de papelão Gosto assim Quando você tira, ó, as bonequinhas dançam Fofo, né? Eu paguei 30 reais no CD E normalmente quando eu venho credenciado em algum show Eu prefiro comprar aqui Porque eu sei que o dinheiro vai direto pro artista e pra produção Até porque é uma forma de ajudar Por isso que eu tenho muitos CDs em casa Porque sempre que eu tenho dinheiro Eu compro Um show mesmo Lindo Essas ilustrações são da tripa Tinha até algumas aqui pra vender Eu amei esse ensaio, ficou maravilhoso Bom, agora eu vou desligar porque vai começar Não tem fim nem Eu amei esse ensaio, agora eu vou desligar Eu amei esse ensaio, agora eu vou desligar Algumas coisas que a gente nem pensou Eu vou desligar mais um pouquinho Para ver se eu abrigo uma coisa Essa parte do caminho Mas eu tenho tempo pra ficar amar Se eu abrigo uma coisa Se eu abrigo uma coisa É isso que dá, não dá conserto Nem sempre o amor se encontra tão perto Cheguei Eu vou desligar mais um pouco Eu vou desligar mais um pouco Eu vou desligar mais um pouco